Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje eu fui convidada pela Uniball pra participar da campanha Escreva Sua História. E eles me mandaram essas canetas incríveis pra eu escrever e deixar o meu dia mais colorido. Então aproveitando elas, eu vou trazer o DIY pra guardar e pra decorar. Vamos lá aprender? Vamos recortar em EVA branco esse formato que vou disponibilizar o molde lá no meu Pinterest. E recorte também no velboa branco esse tecido peludinho, o formato um pouco maior que do EVA. Depois é só você ir fazendo picotes na lateral e colando pra dentro com cola quente. Pode usar cola universal também, mas eu prefiro a cola quente porque seca na hora. E é só fazer isso em toda a volta. Pra cobrir essas imperfeições, eu recortei um pedaço de feltro branco no mesmo formato e colei por cima. Agora vamos separar e recorte duas vezes na sulfite esse formato. Depois cole uma parte na outra, deixando ele emendado dessa forma. E aí eu recortei esse formato todo no EVA e já encapei com o velboa branco. Agora é só pegar um zíper de 30cm e colar nessa parte vazada. Ah, e deixei o início do zíper bem rente a uma das pontas. Agora separe essa parte também. Pra fazer as orelhas, eu recortei esse formato no velboa e colei um pedaço de EVA na parte lisa. Agora é só fazer aqueles mesmos picotes e colar o tecido pra dentro. Ah, e precisa ter uma sobra ali embaixo mesmo da forma que vocês estão vendo. Então é só colar as laterais pra dentro. Pra esconder as imperfeições ali de cima, eu colei um pedaço de EVA rosa. E aí é só fazer duas partes iguais a essa e separar também. Hora de montar o estojo. Vamos usar essa parte e deixar o lado do feltro pra cima. Marque com um lápis o centro ali da parte de cima. Coloque um pingo de cola quente e pegue aquela outra parte com o zíper, dobre no meio e coloque ali bem no pingo. Dessa forma você garante que vai estar bem centralizado. Depois é só ir passando a cola quente em toda a borda e colando toda essa lateral do estojo. E se você preferir, dá pra costurar também. Mas a cola quente é bem resistente. Apenas na hora de lavar, que o ideal é que seja feito com as mãos. E olha só como ele já está. E pra fazer a parte da frente, eu fiz mais uma parte igual a essa. Vou deixar o feltro pra cima e colar a orelhinha nas laterais dessa forma. Aí é só passar a cola quente em toda a borda e colar a outra parte do estojo por cima, ficando assim. E pra finalizar, eu vou desenhar o rosto do gatinho. Uma dica é você imprimir o molde. Um dos lados ali você corta com o estilete deixando vazado. E aí é só posicionar em cima e ir riscando com o lápis. Pra fazer o outro lado é só inverter o papel e marcar também. Assim você vai ter certeza que seu desenho vai ficar bem certinho. E agora é só finalizar com tinta relevo preta em todos os traços. Ah, e o focinho você pode preencher com tinta relevo rosa que fica bem bonitinho. E aí é só esperar secar e tá pronto. Você já tem um estojo mega fofinho pra te acompanhar na escola. Muito kawaii, né? Pra próxima ideia vamos precisar de lã. E vai enrolando em três dedos a lã até dar 50 voltas. Depois é só retirar um dedo de dentro com cuidado e passe entre os dois dedos que sobraram um pedaço na mesma cor. Dê a volta nele ali e dê dois nós bem fortes pra não soltar. Agora é só recortando essas voltinhas, depois ajeitar bem a lã e vai aparando tudo, deixando ele meio redondinho, sabe? Depois vai mudando ele de posição, espalhando os fios e deixando sempre redondinho. Até ficar um pompom bem fofinho. E nós vamos usar ele pra decorar a caneta. Agora é só abrir um lado do pompom, colocar cola quente e pôr no topo da caneta. E pra ficar ainda mais charmoso, eu colei um lacinho na frente. E esse aqui, gente, como é muito fácil e fica lindo, eu fiz vários pompons nas cores das canetas. E olha só, eu fiz um kit com elas. E aproveitando essas lindas canetas com escrita macia, eu vou escrever algumas frases pra vocês durante o vídeo. E essa aqui é a primeira. Se você não mudar o que faz hoje, todos os amanhãs serão iguais. Então comece a mudar hoje, pra amanhã você colher os frutos. Pra essa ideia, imprimi um cocôzinho na subite. E vou usar EVA com glitter rosa e recortar no formato do cocôzinho. E vamos precisar de duas partes iguais a essa, só que de forma espelhada. Ficando assim ao contrário. Posicione uma das partes com glitter pra baixo e separe a outra. Coloque a caneta apoiada ali em cima bem centralizada. E recorte no EVA uma faixinha de 1cm de largura. Passe a cola instantânea em volta da caneta. E cole a tira de EVA toda em volta do topo da caneta. Depois vai recortando pedaços menores e colando na borda. Fazendo todo o formato do cocôzinho. Ai, muito cuidado com os dedos, porque cola instantânea gruda mesmo. E se você é pequeno, não esqueça de pedir ajuda pra um adulto. Depois é só passar a cola em cima e colar a outra parte do EVA. Os olhinhos e a boca você pode fazer com o EVA branco. Ou colar o papel impresso. E tá pronta a sua ponteira de caneta de copozinho. E o legal, gente, é que você pode trocar sempre e colocar na caneta que for usar. Fica muito legal, né? E vamos lá pra mais uma frase pra você se apoiar. Não fique esperando o futuro pra ser feliz. Faça do seu presente sua alegria. Pois é, gente. Porque deixar pra amanhã é o que pode ser feito hoje. E se possível, seja feliz todos os dias. E, gente, olha essa novidade da Uniball. Essa caneta aqui é apagável. E vem com a borracha na tampa e no topo. A gente sempre acaba escrevendo a linha errando, né? E nem sempre tem um corretivo por perto. Então ela é muito útil. E pra essa ideia, recorte um quadradinho de EVA. Enrole no topo de sua caneta e cole a ponta. Não deixando grudar na caneta. Depois vamos precisar de um arame fino. E comece a fazer tipo um caracol na ponta com a ajuda de um alicate. Depois dobre ao contrário ali a parte de cima. Posicione na caneta o caracol pra baixo do EVA. E aí é só encolar ali por cima do EVA dando duas voltas com o arame. Mas não precisa apertar muito, ok? E agora nós vamos encaixar miçangas no arame nas suas cores preferidas. Agora vai colocando as miçangas no arame. E quando tiver ali uma boa quantidade, Você vai dar a volta também na caneta. E eu fui colocando ali as miçangas por tonalidade. Da mais clara pra mais escura. E coloquei ali a mesma quantidade de cada cor. E vai seguindo o mesmo passo. Vai colocando miçanga e enrolando. Coloca a miçanga e enrola. Até que ela fique assim, bem bonita. E pra finalizar, é só enrolar o arame. Dando de duas a quatro voltas. E essa parte aqui do EVA que sobrou. É só você puxar ali pra cima. Até ficar mais ou menos na ponta. E retira o excesso. Agora eu vou passar cola quente no contorno do EVA. E colar uma flor. E olha só que fofura que fica. Bem delicado, né? E você aí que amou o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like que me ajuda muito. E vamos pra última frase que é. Que nenhum obstáculo seja tão grande quanto a minha vontade de vencer. É isso aí, gente. E eu espero que as minhas ideias, as frases e as cores da Uniball possam inspirar vocês pra sempre. E eu quero agradecer a Uniball por me convidar pra fazer parte dessa campanha. E eu convido você aí pra fazer parte também. Acessando o site que tá aqui embaixo na descrição. E lá tá cheio de youtubers lindos pra vocês assistirem. E tem um espaço super interativo também. Você pode registrar os seus objetivos que a Uniball vai te lembrar e te incentivar durante todo o ano. Além de ter um painel mega fofo pra você se organizar. Acessa lá o site. E não esquece de me contar aqui embaixo qual foi a sua ideia preferida de hoje. E eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.